Música O Jorge deixou o cigarro convencional para usar o eletrônico. Ele estava tentando parar, pois já sentia os efeitos na saúde e decidiu experimentar a novidade numa tentativa de reduzir o consumo. Como eu não conseguia, já tinha utilizado de todos os métodos para parar de fumar, chiclete, remédio, pet e outros, eu acabei conhecendo um amigo meu, tinha um amigo meu que parou de fumar assim, com um cigarro eletrônico, e nisso experimentei, gostei, pesquisei, fui atrás, teve quase um mês até, eu consegui decidir que realmente ia utilizar isso para parar de fumar. As informações encontradas por Jorge eram de que o cigarro eletrônico era menos prejudicial, pois ele não tem tabaco, apenas nicotina. Mas notícias recentes dos Estados Unidos estão preocupando médicos e especialistas. 11 pessoas morreram e mais de 500 foram diagnosticadas com uma doença pulmonar que está sendo relacionada ao cigarro eletrônico, ainda que as causas não sejam totalmente conhecidas. O que está acontecendo atualmente com esses casos mais graves é que alguma coisa foi acrescentada no depósito que é, digamos assim, retirável e é, assim, modificável, pode-se colocar o que se quiser ali, né. Tem casos que estão colocando maconha, tem casos que estão, se viu, que estão colocando, assim, nicotina em excesso. Então, isso gera, certamente, para a população uma insegurança. Esse cigarro eletrônico não é legal, não é uma coisa nada boa para a saúde, né. Ao contrário dos Estados Unidos, a venda do cigarro eletrônico é proibida no Brasil. Com alguns usuários adquirindo o produto no exterior, ele passou a ser difundido também aqui. Mas como o hábito ainda é novo, é preciso ter cuidado. Nós temos que, primeiro, ter testes confiáveis que determinem se são seguros e qual é o grau de risco que eles representam. Isso aí nós não temos nada ainda nesse sentido, né. O que tem sido até publicado em revista científica é que a indústria promove certas pesquisas, que, obviamente, são com resultados encomendados, né. E eu tenho que dizer claramente isso, né, se a indústria tem interesse em vender, ela divulga coisas boas sobre o seu produto. Mas, no momento que causar danos, ela tem que ser responsabilizada. E nós não vamos ficar mais esperando como ficamos esperando na época do cigarro convencional, né, do cigarro com fumo, né. Eu acho que nós temos que tomar providências muito mais rápidas, né. E, por enquanto, o que se aconselha é ter cautela e não consumir esse tipo de cigarro. O Jorge não ficou preocupado com as notícias. Mesmo assim, largar de vez o cigarro ainda é um desejo. É um processo gradativo, mas lento. Porque, tipo, a nicotina é uma droga que ela te causa dependência, é uma dependência bem complicada. Mas tu consegue ir diminuindo ela gradativamente, de acordo com o líquido que tu compra. E vai diminuindo, né. E a quantidade de uso também, ela diminuiu, pra mim, pelo menos, diminuiu bastante nos últimos anos. Eu usava, evaporava direto. E, hoje em dia, de vez em quando, até me esqueço. Jean passou por um susto aos 44 anos, quando descobriu que estava com câncer no intestino. Dezembro de 2016 foi minha primeira consulta, né. O sintoma, na verdade, começou sangramento nas fezes. Isso passou uns três meses, esse sangramento nas fezes, até que eu peguei, não. Agora vou tirar um tempo pra ver o que é. Marquei uma consulta com um especialista, né. E o sangramento e a alteração do funcionamento do intestino, uma modificação do comportamento usual do intestino do paciente. Ele era um constipado e começa a funcionar bem o intestino, sem que tenha acontecido nada pra isto. Isto é uma alteração, né. Que pode ter uma relação, na medida em que se continua, junto com os sangramentos. São coisas que podem ter uma relação com lesões pré-malignas ou malignas de intestino grosso. Eu saí do consultório lá do Dr. Léo, que foi o primeiro que me deu a notícia, né. Falei, vou morrer, né. Vou morrer, vou morrer. Eu chorei e tudo mais. Daqui um pouquinho a gente, não, vamos lutar. Vem aquele sentimento, né, de tem aí, tem dois filhos, né. O especialista procurado por Jean ficou surpreso ao descobrir um tumor maligno em alguém abaixo dos 50 anos. Pois a doença é mais prevalente a partir dos 65. Porém, tem se manifestado com mais frequência em pessoas na faixa dos 40. Entre os fatores de risco estão tabagismo, dieta rica em gordura animal, consumo de carnes industrializadas. E o fator genético também deve ser um alerta. Descendentes ou familiares de primeiro grau, seja pais, irmãos e filhos, que esses estão mais vulneráveis. Então, esses devem aproveitar a informação do paciente. E com isso, trazerem a ideia de prevenção mais de perto. A estimativa do Inca é de que entre 2018 e 2019 surjam 36 mil novos casos da doença no país. No Rio Grande do Sul, a incidência é quase três vezes mais alta do que a média nacional. Nos homens, é o terceiro tipo mais frequente, logo após o câncer de próstata e de pulmão. Nas mulheres, o segundo, ficando atrás apenas do câncer de mama. Por isso, este mês é marcado como setembro verde, para alertar sobre a prevenção. E aí, uma coisa coletiva, é os pacientes valorizarem os seus sintomas, as suas alterações, valorizarem uma história familiar, valorizarem hábitos de mudança. Uma dieta envolve uma série de outros fatores. Atividade física é bom para o intestino e é bom para o resto também. Então, todas essas atitudes são boas, mas tem que ir um passo além, que é ir para a área de investigação em algum momento do intestino. Jean fez o tratamento cirúrgico e quimioterapia e há dois anos está em remissão. Agora, a nova marca que eu espero chegar sem nada é a dos cinco anos. Chegou cinco anos, não tendo nada, graças a Deus, a gente está zero. A sexta-feira será mais um dia ensolarado e com algumas nuvens no Rio Grande do Sul. O amanhecer teve maior cobertura de nuvens e também neblina na região metropolitana e no litoral norte. Nesta tarde, o sol predomina e há presença de nuvens em todas as regiões do estado. A temperatura será amena e mais fria a partir do entardecer. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens, com a temperatura ficando entre 13 e 20 graus. Em Passo Fundo, na região norte, a mínima é de 10 e a máxima chega a 22. Na campanha, em Dom Pedrito, os termômetros marcam entre 10 e 21 graus. A exposição que chega a Porto Alegre, a zona, a vida e a morte, recupera sua produção dos anos 1960, em que a influência da arte pop, do dadaísmo e da publicidade sobressaem, assim como a facilidade de explorar o erotismo que chocou a sociedade conservadora do período. Wesley Duke Lee buscou inspiração nos Estados Unidos, quando o movimento da pop art estava em plena efervescência. A mostra apresenta alguns de seus trabalhos mais conhecidos dessa fase, como a série sobre a atriz hollywoodiana Jean Harlow, em que ele trabalhou com nanquim, colagem e desenho, para produzir sua percepção da atriz, que morreu em 1937, no auge do sucesso, aos 26 anos, em decorrência de insuficiência renal. Outra fase do artista apresentada na mostra tem como inspiração o Japão. A gente trouxe então um recorte de obras do Wesley Duke Lee, dos anos 64 e 67, no qual ele aprofunda seus experimentos, seus experimentos com lisérgicos e faz uma arte que ele tende a ser muito mais experimental. Isso é algo muito evidente no trabalho dele, a presença dessas referências da indústria pop. A gente pode ver pelo traço que ele usa, pelas cores, era algo que ele, inclusive, não era bem visto aqui no Brasil, né? Porque ele usa muito essa cor pura, que era algo que os Estados Unidos estavam trabalhando. Moldado pela experimentação, Lee estudou pintura, xerox, colagem, escultura, gravura, computação gráfica e livro de artista, e produziu até seu falecimento, em 2010. A variedade de linguagens que marca sua produção pode ser conferida na exposição, que traz 59 de seus trabalhos. Wesley Duke Lee, A Zona, a Vida e a Morte, pode ser visitada até 27 de outubro, de quarta a domingo, das duas da tarde às sete da noite, na Fundação Iberê Camargo, na Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre. Entrada gratuita. Legenda Adriana Zanotto